Eu vou criar lá o Redis que demora um tempinho a mais, ó. Eu vou criar aqui pelo portal mesmo, tá? Deixa eu ver em grupos de recursos, ó. Deixa eu excluir esse resource group que a gente tinha criado, ó. Vou lá pedir pra excluir, ó. Vou lá pedir pra excluir e vamos criar um Redis aqui, ó. Vou criar um recurso, ó, dar um recurso. O Redis tá em base de dados também, tá? Então, sempre tá em banco de dados. Cadê o Azul e Cash for Redis aqui em algum lugar? Ó, Cash for Redis. Cria lá. Como ele demora mais? Vou começar por ele aqui, ó. Cria lá, né? Coloca o nome dele, que vai ser o nome DNS dele. Vou colocar aqui a Z204, demo e as minhas iniciais, tá? Cria um grupo de recurso, né? Vou colocar aqui a Z204, demo, então, o Redis, um RG no finalzinho. Vou colocar aqui, ó, no Leste dos Estados Unidos, pra eu variar. Vou deixar aí o Standard, tá? Geralmente, o básico demora um tempinho pra criar, né? Vou usar a porta que é SSL, então, não vou marcar essa opção. Tá, então. Sim? Pode falar, pode ouvir. Tá, então. E aí, ele começa a dar que não tá mais disponível, tá? Ele dá, acho que é 400 e... Não é que ele é na variable, né? Ele dá um 400 e alguma coisa, não lembro qual, acho que é o... Talvez o 403, mas ele mesmo rejeita, tá? Ele informa isso. Bom, vou deixar tudo padrão, ó. Dá um criar. Vamos criar a nossa aplicação. Ele demora um tempinho, tá, pessoal? Pelo menos a última vez que eu fui criar. E demorou é uns 5 minutos. Deixa eu só iniciar o deploy, ó. Pra gente criar a nossa aplicação. Deixa eu excluir o dashboard aqui também, ó. Com esse dashboard tem um... Se bem que ele tá excluindo, né? Por conta lá do... Tá excluindo o resource group, né? Deixa eu vir aqui na página inicial. Então, enquanto ele cria o... O nosso amiguinho aqui. Vamos criar a nossa aplicação. Deixa eu criar aqui uma passinha. Eu vou subir esse código aqui pra vocês, tá? Se bem que é um código simples, né? A gente já usou em outras demos também. Algo bem parecido, né? Vou colocar aqui... É... É... Trabalhando, vai. Deixa eu chamar aqui. Essa coisa assim. Trabalhando com Redis. E vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma aplicação... Uma web API rapidinha. Vamos lá. Abre aí no bloquinho de notas. Um bloquinho de notas. Um terminal. Vamos lá. Dá um .NET... É... New. Web, tá? Vai ser uma aplicação em branco. Só que dá um no HTTPS aqui. Quando... Eu gosto de dar um no HTTPS... Porque... Aí eu já não criei aquele use Redirect lá, tá? Para o HTTPS. É claro. Em produção, o ideal é você colocar aqui... É você forçar o cara que veio no HTTP e ir para o HTTPS. Se bem que você pode fazer isso na parte de configuração... Lá do Web App, tá? E vou colocar aqui um menos N de nome, né? Vou chamar aqui de... Card Cree, ó. Redis, ó. Criar um cadastro de cliente rapidinho aí. E dá um output aqui, ó. Na própria raiz. Deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Deixa eu jogar ali no ITextpedial. Vamos lá. Vou colocar aqui no finalzinho. Cara, meu vizinho aqui resolveu arrastar todos os móveis da casa dele inteira, né? É... Vamos lá, então. Coloca aqui, ó. Demo. Vou colocar aqui um off-top aqui também, ó. Tá? Então, eu criei essa aplicação aqui. Uma aplicação do tipo empty aí. Do AspNet sem HTTPS, né? Tá? Dá lá um .NET Build e acessa aí o Visual Studio Code, ó. Vou tornar um code ponta, ó. Deixa eu fechar essa outra aplicação. Pronto. Vou dar um Yes aqui no Asset pra rodar daqui de dentro. Então, vamos lá. Vem aqui no Startup, ó. Vem no Startup, configura só uma coisinha aqui, ó. Como eu exclui uma aplicação zerada, precisa adicionar aqueles services.ddcontrollers aqui, tá? Deixa eu excluir aqui esses comentários, eu já colo aqui, ó. Preciso fazer mais uma alteração na aplicação .NET. Aqui, ó, ele tá mapeando aqui manualmente, né? Os Endpoints, eu não quero isso, né? Em vez de usar o MapGet, apaga aqui, ó. Eu acho que é, 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 get, com, é, é, de points, ponto, use, use, não, é, 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 get alguma, map alguma coisa, né? Deu branco agora. É, mapcontrollers, ó. Ele acha que vai atrás de todos os controllers. Bom, deixa eu copiar aqui, então. Deixa eu excluir esses usings que ele não tá usando, ó. Tá, então, meu Startup ficou assim, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vai ter aqui, é, não vai ter nada. O Redis a gente coloca no próprio control, não vai ter mais nada, não. Então, ó, deixa eu jogar aqui no Itaxipad, ó. Então, em Startup, ó, o .cs ficou assim, ó. E vamos criar aqui um controller, então, tá? Então, vamos lá. Eu vou copiar esse namespace aqui, né? Vai ficar o mesmo. Vou criar aqui na raiz, eu não vou criar em nenhuma pastinha, não, tá? Vamos criar o nosso controller de... Busca os dados de clientes lá, tá? Vou dar aqui um... Um mais new file, né? Vou chamar esse cara de... De clientes... Controller, vai. Controller.cs, ó. Cria lá o arquivo clientes controller. Joga o namespace lá, né? E cria uma classe ali dentro, né? Um double key class... Clients... Controller. Tá? Pra ser um controller mesmo, é... No... 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 AspNet. Basta... Se eu... Se eu colocar só um... Um... Um controller aqui no final, tudo certo, tá? Mas, como eu vou retornar um status code, eu preciso herdar esse cara daquele controllerBase, o controllerBase, e preciso desse namespace, ó. Aí só, eu já vou colar isso aqui, só para finalizar, ele precisa da rota aqui em cima da classe, tá? A gente coloca um route aqui, eu vou usar aquele, aquela, entre colchetes, ou a palavrinha reservada chamada controller, aí ele sabe que tem que dar um barra controller para chegar aqui. Só para testar, ó, eu já vou criar um método get, né? Http get, vou apagar, ttp get, e vou retornar aqui uma string rapidinho, ó. String get, o nome do método é get, e vou retornar uma string, sei lá, bateu em clientes. Vamos ver se está funcionando mesmo, né? Tá, então, esse aqui é o nosso, deixa eu retornar aqui. Esse cara aqui é o nosso, clientes controller, ó. Clientes controller. Então, se eu executar, eu posso bater em barra clientes e acessa isso, né? Vou vir aqui em start debug, né? Só para ser, já que eu criei com assets, né? Já inicia aí, e já cai aqui, ó, na porta certinho. Vou dar um barra clientes, tem que retornar, bateu em clientes. Muito bem, né? Vamos lá. Então, ó. Vamos lá. Então, ó, apagar aqui, ó. Aparentemente está rodando. Vou criar aqui um acesso a dados rapidinho, tá? Via, via Entity Framework. Primeiro, eu preciso do pacote do Entity Framework. Vou usar aqui o SQL Server, mas poderia ser o MySQL, tá? Não tem, não tem, só muda o nome do provider, tá? Então, deixa eu só pegar aqui o pacote do Nougat certinho, ó. Nougat.org. Vou pesquisar o Entity Framework. Espaço SQL, ó. Entity Framework, não achou o SQL Server. Cadê? SQL Server. Só o SQL Server, meu filho. Então, não deve estar enxergando a Entity Framework aqui, na verdade, de core, né? Ah, o primeiro aqui, nossa, tá na minha cara, esse meu que eu ia usar. Só que eu quero a versão, não é a 5.0, que tá em preview ainda. Última versão do 3 aí, né? Vou copiar aqui, ó. Então, vai lá, adiciona aqui também. Ó. Adiciona lá o pacote, tá? Deixa eu vir aqui na manhã de comando, ó. Adiciona ele. Certo? Opa, não esquece do .NET Build, que às vezes você vai usar e não funciona lá no Visual Studio Code, tá? É um .NET Build, ó. Voltando aqui, então, no Client Controller, eu vou rapidinho criar uma classe aqui, né? Que vai ser o cara que vai se conectar lá através do Entity Framework, tá? Vou pedir um, vou copiar o Namespace de novo, ó. Tem um plugin que serve, é que eu tô sem aquela extensão, tá? C Sharp Extension, eu tô fazendo a mão, mas se poderia fazer, talvez com o C Sharp Extension fica mais fácil aqui, ó. Então, na raiz mesmo, ó, eu vou criar um Cardclay Data Context, ó. .cs, ó. Vamos gerar aqui, ó, o Namespace, esse Namespace, eu já colo esse cara e vou criar uma classe aqui dentro do Public Class, Cardclay, Cardclay Data Context, né? Eu vou ter que herdar de um, no Entity Framework, que não caiu chamado DB Context. Deixa eu já dar um Ctrl.com, pra adicionar aqui o Namespace dele, ó. Tá, então, criei esse Cardclay Data Context, ó. Vou colar aqui no Itextpad. .cs, ó. .cs, ó. Tá lá. O que que nós precisamos configurar aqui? A primeira coisa é a, é, é, da onde ele, ele vai, ele vai obter a string de conexão, tá? Então, se você entrar, lembra, nesse, nesse objeto, ó, DB Context, ó, vou dar um goto definition dele. Um dos últimos métodos dele, é um configuring, né? Aqui, ó. Cadê, ó, esse aqui, ó, tá? Vou até copiar a estrutura dele, né? Fica mais fácil, ó. Então, basta você sobre escrever esse cara aqui, né? Ah, só que esse cara aqui não é virtual, né? É override, né? O virtual é só dentro da, da própria pastinha lá, né? Da do, do cara original, né? E, o que mais que ele tá achando aqui? Ahn, eu não posso alterar o modificador, então, não posso dizer se ele é interno ou não, né? Você vem do, do cara original. Ahn, não, legal. Lembra, aí você tem que passar a string de conexão aqui pra esse cara, né? Então, eu vou, é, nesse Option Builder, vou dar aqui um use SQL Server. E aqui dentro a gente precisa passar a string de conexão, né? Essa string de conexão eu vou pegar de um, de um objeto, ó, que já vem configurado pra nós aqui na injeção de dependência do AspNet, tá? Pra isso, ó, toda vez que for instanciar esse cara, por isso que eu vou criar um construtor, né? Lembra disso? Eu vou criar um kdcl data context aqui, ó, esse aqui é um construtor, né? Quando o AspNet for criar pra nós esse cara, eu vou pedir pra ele me dar um tal de e-configuration, tá? O que nada, o que esse cara faz é simplesmente pegar, está, pegar o arquivinho app settings, tá? Só isso que ele faz, tá? Vou dar um use aqui, ó, vou chamar esse cara de config, ó. Opa. E, 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 e preciso jogar esse cara lá dentro, né? Então, o que que eu vou fazer, ó, vou criar um kdcl config, recebe esse config aí. Eu já, já vou copiar e colar tudo isso aqui, tá? E vou pedir aqui pro, é, pro Visual Studio, o Visual Studio Code, gerar esse cara como original aqui pra mim, ó. Aí a gente consegue vir aqui no, no outro método, eu vou pegar esse config aí, e vou dar um getConnectionString, ó. Aí eu vou colocar aqui o nome da string de conexão, vou chamar esse aqui de kdcl.com, tá? Pronto, tá configurada a nossa string de conexão. A gente não tem nem base de dados ainda, tá? Mas lembre-se que a gente precisa desse, dessa, achar essa string de conexão, tá? Então, deixa eu atualizar ali, ó, o ITXPAD pra vocês, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, aqui dentro desse kdcl.com, tá? Context, ó. Coloquei esses caras aí, tá? Precisa só adicionar aqui no namespace. Precisa só adicionar o namespace desse configuration aqui. Acabou de, 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 eu acabei de colocar, né, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu colar lá. Fechou. Bom, ah, legal. Lembra que é bem simples esse mapeamento do Enti Framework, né, como qualquer outro OEM, entre, é, é, uma tabela, um objeto de base de dados com, a, com a, é, com um objeto aqui, não, aqui no caso do .NET, uma classe, tá? Então, basta você mapear, né? Então, eu vou jogar numa outra classe, ó. É, os dados desse kai aqui tem que vir aqui pra nós, tá? Vou jogar, vou dar um mais aqui, eu vou criar uma classe chamada cliente, né, chamada cliente, é, é, não precisa chamar de cliente, só, ponto CS, ó. Vou copiar aqui o namespace rapidinho, ó, aí falta só esse cara, né? Aí tá feito. Vamos copiar o namespace lá. E vou criar essa classe aí, public class, vou chamar aqui de cliente mesmo, tá? Vou avisar aqui que se trata de uma tabela, tá? Assim eu poderia especificar um nome, alguma coisa assim, ó, vou colocar aqui em cima. Isso aqui é do AspNet, tá? Coloca esse table aqui, ó, Adicione Serious, hein? Vou criar aqui, vou criar três campos aqui, tá? Ah, no table a gente precisa especificar o nome da tabela, tá? Sei lá, vamos chamar de tbclient aqui, né? O pessoal já me chama, tbclient, né? Esse aqui é o nome da tabela na base de dados. Vou criar aqui, ó, vou usar um code snippet de prop pra criar um campo chamado ID. Vou especificar aqui em cima que esse cara é a chave primária, tá? Então, vou chamar de key aqui, ó. Preciso de outra namespace, ó. E vou ter aqui um prop tab, ó. Vou ter uma string aqui. Vou chamar de nome, né? De cliente, mas só mais um campo aqui, ó. Sei lá, vai, idade, ó. Tá? Tá feito aí o nosso mapeamento aí, ó. Então, vou copiar lá no Itextpad também, ó. Vamos lá. Vem aqui no Itextpad, ó. Deixa eu mais, eu vou colocar aqui, ó. Em cliente.cs. Segue lá, tá lá. Bom, falta só a gente relacionar isso, dizer pra aquele Data Context, pra ele expor a coleção de clientes que tá mapeado pra essa tabela de clientes, né? Esse TB cliente que eu chamei, ó. Então, eu vou vir aqui no nosso Data Context, ó. E vou, basta a gente declarar que tem uma propriedade que ele já sabe o que se trata, tá? Vou criar esse próprio aqui, tab de novo, pra facilitar. É um objeto chamado db7. Você simplesmente fala, ó, é um db7 baseado naquele cliente, né? Tá? Então, aí você fala, internamente eu vou chamar ele de clientes. Pronto. Está devidamente mapeado, tá? Vou dar um Ctrl C, ó. E vou colar lá no e-textpedia. Cadê aqui o nosso db context, ó? Vou jogar aqui embaixo, ó. Tá. Certo? Bom, tá faltando, só tá faltando aqui duas coisas, né? Tá faltando, tá faltando eu, a gente utilizar esse cara, o nosso controller, né? E tá faltando a string de conexão, né? Antes da string de conexão, não precisava fazer isso, mas existe um método aqui nesse db context, que você pode gerar uma massa de dados, caso não exista, tá? Então, acaba facilitando. Aí eu não preciso ficar criando de exemplo, né? Basta eu executar esse cara, que ele já vai, ele já pode gerar essa base de dados pra nós, e pode gerar essa massa de dados também, tá? Como que eu vou fazer isso? Tem um outro método, ó. A última coisa que a gente vai configurar aqui, tá? Tem dentro desse db context, é o último método lá, aquele onModelConfiguring, né? Aqui embaixo, ó. Último. O model inCreating. Create onConfiguring. Não, é create. É esse mesmo aqui, ó. Esse objeto ModelBuilder, a gente pode, quando ele passa aqui pra instanciar essa classe, que é esse CADCLI, a gente já pode criar uma massa de dados, tá? Então, eu vou pegar essa assinatura aqui, ó. E vou trocar. Tem que tirar o interno e tem que colocar aqui Override, né? Override pra subscrever aquele cara. E abrir e fechar as chaves aqui, ó. Tá? Então, dentro desse ModelBuilder, ó, já colo lá, tá? A gente consegue, ó, ter acesso a... Primeiro você dá um Entity, né? Pra avisar, olha, baseado naquela minha entidade chamada Cliente, né? Que eu mapeei lá em cima, ó. Isso aqui, se eu não me engano, é um método. Aí você dá esse HasData, se eu não estiver enganado, ó. Então, com isso, quando ele for... Quando ele for chegar a base de dados pra nós, ele pode criar esses dados aqui pra nós, tá? Então, eu vou vir aqui dentro desse HasData e vou colocar uns... Uns novos clientes aqui, ó, tá? Então, eu vou preencher o ID do primeiro cliente, eu vou preencher o nome do primeiro cliente, Deixa eu colocar aqui, ó, o Fabiano aqui. E vou colocar a idade desse cliente aqui, tá? Vou ter só uns três aqui, uns quatro, né? Três, quatro, ó. Tá? Então, eu vou ter, ó, cuidado aqui que é uma chave primária, né? Opa! Vou ter aqui o três, e vou ter aqui o quatro, ó. Vou colocar aqui, ó, a Priscila. Trocar a idade aqui. Vou colocar aqui mais um. Vou colocar aqui o Rafael. Vou colocar a idade do Rafael. E vou ter aqui mais um. Vou colocar aqui o José Carlos. Aqui, ó, tá? A Silva. Vou colocar aqui a idade dele. Opa! Bom, só isso, tá? Então, acrescenta esse cara aqui. É duas coisas. Outra, é... Opa! Verdade. Obrigado. Só pra ver se você está um egelo aí mesmo. Bom, o Entity Framework, você tem que pedir pra ele gerar a base de dados. Tem duas formas, né? O ideal é usar uma ferramenta chamada Migration, que você configura certinho, você pode versionar a alteração na base de dados. Ou aqui mesmo, dentro do Entity Framework, que eu vou pegar aqui o construtor, ó. Tem que ser antes da declaração da string de conexão, não, desculpa, tem que ser depois, né, da declaração aqui da... desse objeto que esse cara vai obter aqui a string de conexão, tá? Senão, ele dá um erro aí. É... Tem um objeto chamado Database e tem um método chamado Ensure Created. Só isso, ele já fala... Deixa eu verificar se essa base de dados existe, se não existe, vai lá e cria, tá? Deixa eu copiar, então, o conteúdo dessa classe de novo, todo. Antes que eu esqueça lá no ITXPAD. Aí, fechou, ó. Falta só a string de conexão agora. Deixa eu colar lá na... No... E cadê o ITXPAD? Deixa eu colar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no... No Data Context. E substituir aqui, ó. Opa, pegou um cara a mais, ó. A classe tá aqui. Pronto. Deixa eu ver se... Tá certinho, ó. A classe tá aqui, e os objetos já estão aqui. Tá, certinho. Deixa eu dar uns espaços aqui. Opa, pra facilitar aqui. Pra copiar. Bom, tá faltando só a string de conexão agora. Lembre-se que a string de conexão é esse cara aqui, ó. Card Click On. Então, você tem que ir lá no azul, e quando a gente for fazer o deploy desse cara, você pode... Você pode colocar isso dentro daquele configure do Azure, tá? Mas só pra gente testar localmente pra ver se tá funcionando. Vem aqui no app settings. Eu vou pegar não de development, senão eu tenho que setar o variable de ambiente. Vou pegar o app settings da raiz mesmo, sem o... Sem o development, ó. Vou colocar aqui, pode ser antes ou depois do log, né? Tem que ser um nozinho pra funcionar aquele comando a getConnectionString, ele tem que tá dentro de um objeto chamado no plural, tá? ConnectionString, tem que ser no plural aqui, tá? Senão ele não consegue pegar aquele comando pra nós. Vamos lá. Então, coloco aqui um objeto, e aqui eu coloco aqui a nossa string de conexão, dois pontos do valor dela, tá? O nome da string de conexão é esse aqui, ó. Ó, esse caso de click on. Vamos voltar lá. A string de conexão, eu nem tenho a base, vamos criar a base primeiro, né? Tá? Então, eu vou criar a base primeiro. Não, deixa eu colar lá, vai. Então, no app set, você tem que adicionar esse cara. Vamos lá. Então, ó. Em app settings, ó. Adiciona esse cara aí, ó. Vamos lá. Vamos criar aqui uma base de dados rapidinha. Deixa eu ver se já criou o Redis, ó. Criou o Redis. Beleza. Vamos criar lá o meu recurso. Também vai ser um banco de dados. SQL Database. Vou jogar no mesmo grupo de recurso, né? Chamei aqui de AZDemoRedis, AZ204DemoRedisRG. O nome da base de dados, vou chamar de CADCLI. DB, ó. O servidor não tem nenhum, então temos que criar, né? Vamos criar novo, ó. Vou chamar de CADCLI. Aqui é... Vai depender da sua... Você não pode ter o mesmo nome que o meu, tá? Então, vou criar aqui, ó. CADCLI Server e as minhas iniciais, ó. O nome do usuário, eu vou colocar aqui, é... Azul e User. E aquela senha padrão, lá, tá? Aquele password... Um, dois, três, quatro, ó. Password. Um, dois, três, quatro, ó. E vou colocar no mesmo lugar que eu tô colocando um website, que é no leste dos Estados Unidos. Eu passei aqui, nem vi. Cadê? Leste dos Estados Unidos. Legal. É... Não vou usar pool elástico, poderíamos ter um pool aí de... Onde ele vai fazendo o auto-scale e obtendo o que a gente criou nesse pool. Esse tamanho aqui tá muito grande pra essa base de dados, né? Podemos vir aqui em Configurar Banco de Dados. Vem aqui pra esquerda, né? Nos formatos antigos, tem um básico aqui de... Que é o suficiente, né? De vinte reais, tá? Vou aplicar aqui. Vou pro próximo de rede, ó. Vou definir aqui a conectividade pública, tá? E aqui no file você tem que permitir que os recursos do Azul e acessem aqui. E como localmente eu vou testar, né? Pra rodar a aplicação. Vou dar um sim pra adicionar o meu IP aqui local. No... No... No file do SQL, tá? Vamos lá pra parte adicional, aqui das configurações adicionais. O base de dados eu não preciso. Eu vou subir através do AntFramework. Não preciso da... 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 Da versão trial pra... Só que a criptografia é basicamente, tá, pessoal? Você consegue ter criptografia, aquela criptografia de dados em repouso lá dentro dos campos, enfim. O padrão é não ativar, mas é interessante o custo é baixo, né? Se você for pensar num dente produtivo, é interessante. Aí dentro do... Dentro lá do Azul e Security lá, geralmente ele vai sempre te indicar aí a criptografias em campos, é... Ele vai te dar também algumas sugestões de nome de campos, né? Esse tipo de coisa. Ah... Vamos lá. Não vou colocar nenhuma tag. Oi! 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 E isso. Bacana. É verdade. Qualquer coisa, pessoal, a gente vê isso no curso das 900, né? Dentro do site do Azul e você consegue consultar a... Esse tipo de questão, tá, é... É... Por exemplo, qual... Quais certificados o Azul e tem, né? Quais, é... Enfim, quais são as regras, né? Enfim, acaba dando esses compliances aí. Ah... Cria lá rapidinho, ó. E vamos lá... Já vamos subir essa base de dados, né? Enquanto ele sobe, ó. Enquanto ele tá subindo, aí se a gente pegar esse string de conexão, pra fechar o código aqui, a gente precisa configurar umas duas coisas a mais, ó. Deixa ele subir a base de dados. Precisou, nesse método get aqui do ClientsController, jogar os dados aqui, né? Então eu vou abrir aqui com chaves, né? Pra ter um conteúdo maior, em vez de usar esse arrow function, hein? Em vez de devolver uma string, eu vou devolver de forma assíncrona, tá? Um task de... Um task de eActionResult, que a gente pode devolver os status code aqui, né? Tá? Vou dar um use lá. Aí primeiro a gente precisa obter aqui uma instância, né? Do... 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 É... Daquele data context, né? Então a gente pode usar a injeção de dependência, né? Do AspNet, que é nativo. Eu preciso só configurar essa injeção de dependência. Daqui a pouco a gente configura. Vou criar aqui um construtor, tá? Então eu vou criar um construtor público aqui, ó. Vou usar o ClientsController. E vou pedir aqui na... Aquele data context aqui pra nossa injeção de dependência. O nome do cara é... Fica de CRI, data context, né? O cara, data context. Vou chamar de CTX aqui, tá? Vamos lá. E vou jogar pra fora aqui. Vou colocar underline CTX igual a esse CTX que estão recebendo. Aí eu consigo vir aqui na lampadazinha, né? E pedir pra ele gerar do tipo region1 aqui, tá? Com isso, ó. Basta a gente... Basta a gente pegar os dados aqui, né? Eu vou chamar de Clients, tá? Vou pegar esse CTX aí. A gente vai ter aquele dp7 que é de Clients. E vou pedir, ó. Me traz todos aí, né? Que é o ToList, ó. O ToList, ele é um método de extensão que tem que adicionar o NameSpace aqui também, ó. Tá? Do SystemLink, ó. Aí basta a gente devolver, né? Vou retornar aqui, ó. Um OK, tá? Esse aqui é o Status Code. E dentro desse OK, vou colocar aqui os Clients, ó. Tá? Falta, então, a única coisa que tá faltando agora... Pra que o Injeção de Dependência construa esse objeto, né? Esse caso de ClientsDataContext, precisa configurar dentro da classe de Startup. Mas é bem simples, tá? Eu vou... Deixa eu passar de novo o código aqui desse ClientsController. Vou atualizar lá no ItextPad, tá? Cadê o Controller? Acho que tá aqui em cima. Vou substituir esse cara. Então, por isso que eu acabei de finalizar. Legal. Então, ó. Falta... Faz um pequeno ajuste aqui no Startup, ó. Onde você coloca as dependências da aplicação. Tanto faz a ordem aqui, ó. Você chega aqui no Service, você dá um ADD. Aí você tem algumas opções, né? Você tem uma opção chamada Singleton, né? ADD Singleton pra adicionar esse objeto como instâncias única. Só que em toda aplicação. Só que aí, no caso de um objeto que acessa a base de dados, os usuários, cada um tem que ter o seu, né? Na verdade, o ideal é você nem armazenar esse estado, né? É por isso que, geralmente, a gente coloca esse tal de Scoped, né? O Scoped é esse objeto ficar válido somente na requisição, né? Então, acabou a requisição, a injeção de dependência vai lá e mata esse cara, tá? Então, vamos colocar esse cara nesse formato Scoped. Aqui, ó. Cadclay, DataContext, tá? Só fazer isso aqui, ó. Então, simples assim, .NET, pra gente configurar a injeção de dependência, tá? Você tem que escolher entre ADD e Scoped, que é válido durante uma única requisição. Pode escolher o ADD Singleton, que é válido. Esse objeto é único e válido pra toda aplicação, qualquer usuário que bate lá. E pode ser também o Transiente. O Transiente é toda vez que o cara precisa desse objeto, ele cria um novo, tá? Deixa eu atualizar só o e-textpad. Tá faltando só a gente atualizar agora a string de conexão, né? Cadê aqui, ó? Aqui em cima, ó. No Startup, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse objeto que a gente... Na verdade, essa configuração que nós fizemos aí da injeção de dependência, tá? Então... Pronto. Tá certinho. Falta só configurar aqui a string de conexão. Deixa eu ver se ele terminou. Aparentemente terminou. Entra lá na base de dados, ó. E pega a string de conexão. Vou clicar aqui pra ele mostrar a string de conexão e vou copiar. Pessoal, eu vou... Como essa demo tá meio complexa, tá? Eu vou... Eu coloco pra vocês essa parte aqui do vídeo lá, tá? Separado lá da nossa pastinha do OneDrive, tá? Igual eu fiz, ó, acho que com as functions também, né? Bom, vamos lá. Copiei esse cara. Vamos lá no... No app settings que tá por aqui, ó. E deixa a string de conexão lá. Ele só não vem com a... Com a senha, né? Você tem que mexer aqui, ó. Em vez de ser your password aqui, eu tenho que trocar esse cara pra minha senha que foi... Que foi o password... Password... Um, dois, três, quatro. Console user. Esse mesmo, ó. Tá? Bom. Posso até rodar localmente, né? Deve funcionar. Ah, vamos lá. É... Pra isso, ó. Vamos lá. Eu vou... Eu vou entrar aqui no terminal. Vou só dar um .NET Build, né? Só pra ver se aí não vai dar nenhum erro aí. Ah, eu não tô usando o método assíncrono, né? Por isso que ele até tá xingando a troca lá, então, ó. Ele tem um tolist... É... Você dá um await aqui, né? Await, ó. Ele tem um tolist async, tá? Eu acho que precisa de outro namespace também, ó. Tá dentro do Entity Framework. Ah, então deixa eu atualizar esse cara, né? Deixa eu atualizar lá pra vocês. Use esse método assíncrono, né? O mais indicado aí, né? Ah, vamos lá, então. Deixa eu atualizar aqui no itextpad, ó. Cadê? Eu acho que é o próximo, né? É, esse aqui mesmo, ó. Ah, deixa eu apagar aqui, ó. E colocar de novo. Aí, agora sim. Bom. Deixa eu compilar de novo. Vamos dar o .NET Build pra ver se ele não vai dar esse warning aí. Beleza. Então, tá tudo tranquilo. Se bem que eu já dei um build aqui, mas eu vou executar só por preguiça aqui, ó. Vou dar um run, start debugging, só pra não ter que abrir o navegador, né? Então, se a gente der um barra kdclin... kdclin, não. Clientes, né? Ele tem que baixar aquela lista de clientes que eu pedi pra ele gerar quando for certificar que aquela base de dados existe, né? Existe, tá vendo? Já veio aqui pra mim, ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu quero, de alguma forma, usar a primeira vez que for acessar esses dados, eu vou jogar no Redis. Com esses dados no Redis, eu vou colocar o tempo, né? Fica no Redis aí durante 5 minutos, durante 10 minutos. E, enquanto isso, ele não vai estar usando a base de dados, vai estar usando o Redis em si, tá? Então, eu vou parar aqui a nossa aplicação. Vamos colocar o Redis no meio aqui, né? Que a gente tá fazendo isso por causa do Redis. Muito bem. A biblioteca do Redis, a gente pode usar duas. Ou do próprio Azul, ou do próprio Redis aí, tá? Que é feito pelo pessoal lá do Stack Overflow, né? Eu, deixa eu só, no material de vocês, tem aqui, qual que é a biblioteca que ele recomenda. Deixa eu só achar aqui. Ah, tá. Stack Exchange.Redis, ó. Só não sei qual que é a última versão. Deixa eu pegar a última versão, o site do Nugget aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o site do Nugget. Vou procurar. Se Stack Exchange.Redis, ó. Entra nele aqui. E a última versão de Stack Overflow foi atualizada há 9 dias, né? Essa 2.1. Deixa eu só ver as dependências. Se funciona aí com .NET Core aí. 2, o NET Standard 2, que é o compatível com .NET Core 3, certinho, né? Isso aqui mesmo, ó. Então, vamos lá. Vamos adicionar esse cara, né? Adicionem lá, então. Vou colocar aqui no... E TextPad, ó. E volta lá para o terminal. Adiciona esse cara. E faz o Build de novo. E dá um .NET Build. Bom, eu poderia setar a String de conexão, né? Do Redis, diretamente aqui no código, tá? Aliás, a gente precisa da String de conexão, né? Do Redis, né? Vamos pegar, então, ó. Acesso... Entra no Redis rapidinho, ó. Deixa eu voltar ali no... Por grupo de recurso. Vamos entrar nesse grupo de recurso que a gente criou. Tá o serviço do Redis, lá. Cadê? Aqui é o primeiro, ó. No meu caso é a Z204. Vem aqui em Chaves de Acesso. Eu vou pegar primeiro String de conexão aqui, ó. Tá? Já copia. A gente poderia colocar isso diretamente no código. Mas já que eu já criei um esquema aqui para ter a... A String de conexão, né? Vamos fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, ó. Cadê aqui o meu Visual Studio? O meu filho... Tá aqui, ó. Vem aqui na... No UPP Settings, ó. Eu vou colocar dentro da String de conexão mesmo, tá? Vem aqui, ó. Adiciona mais um. Vou chamar esse cara aqui... De... Redis com, tá? E vou colocar aqui a String de conexão, né? Assim. A gente pode ter os nossos slots. A gente pode ter... A gente pode ter vários ambientes. E usar essa chave aqui no azul e para colocar qualquer um, né? Direcionar qualquer um lá, tá? Então tá lá. Tá lá. Aqui, ó. A String de conexão já tem o nome do host, já tem a porta, tá vendo? Ele tá usando o padrão via SSL, né? E já tem a chave de acesso, né? Tá? Então vamos utilizar esse cara. Volta lá no Client's Controller. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, a gente precisa de um objeto que a gente consiga a conexão aí, né? Com o nosso Redis, tá? Vamos lá. Esse cara é feito através de um namespace, tá? Esse namespace, ó. Aí aqui eu tô copiando da demo mesmo, oficial aqui, tá? E esse aqui, ó. Então, tu redis, ó. Então, adiciona mais esse aqui no Client's Controller, tá? Deixa eu jogar lá no IntextPad aqui. Aí a gente termina, né? Volta lá no IntextPad, ó. Só vai ter mais uma alteração no Client's Controller. Tá aqui esse cara aqui em cima, tá? Vamos lá, então. Vamos lá. Basicamente, você vai ter dois processos aí, né? No Redis. Primeiro, você vai se conectar no Redis e você vai ou obter a chave ou setar a chave, né? Basicamente é isso que você vai estar fazendo, tá? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver pra não me perder. Vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui na construção da classe. Eu vou criar um objeto aqui chamado Redis, ó. Redis, ó. Redis, underline, Redis, com, ó. Tá? Esse underline, Redis, com, ele vai usar uma classe estática chamada... Connection Multiplex, algo assim, ó. Connection Multiplex, ou seja, ó. Ele tá naquele namespace que eu coloquei lá em cima, tá? Ele tem um ponto connect, né? Basta você colocar aqui a string de conexão dele, tá? A string de conexão eu posso fazer igual eu fiz lá no... É... no Data Context, tá? Eu vou pegar aquele objeto chamada e-configuration. E-configuration. Esse cara sabe aditar string de conexão. Opa, e-configuration. Configuration. Vou dar um control ponto aqui e adicionar mais um namespace. Eu já colo tudo lá. Vou chamar aqui de config do mesmo jeito, ó. E vou pegar o config aqui dentro, ó. Config.getConnectionString, né? GetConnectionString. E chamar aquela string de conexão, né? Que é a Redis.com que eu acabei de adicionar lá. Tá? Vou adicionar o using aqui, ó. O using não, desculpa. É... essa variável aqui internamente como region, ó. Então, é esse cara aqui que vai fazer tudo. Vai setar, vai obter, esse tipo de coisa, tá? Já colo lá no Itexpad. Então, pra finalizar, o que eu vou fazer aqui, ó? Antes de ir na base de dados, eu vou verificar se eu estou com esses dados no Redis. Se eu não estiver, aí a gente cria um novo, tá? Vamos lá. Então, ó. Antes disso... Antes disso, o que que... O que que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou criar... Esse cliente, isso é uma lista daquele cliente lá, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar a variável em si, ó. Vou dizer que é uma lista... Opa! Eu vou dizer que é uma lista... Lista de cliente, ó. Esse cliente... E vou jogar um valor nulo lá mesmo. Que vai ter uma condição pra... Pra eu fazer essa pesquisa na base. Somente se não existir lá no... No... No Redis, tá? É que aqui tá faltando um namespace, ó. Isso. Legal. Eu vou fazer o seguinte... É... Vou fazer uma alteração aqui. Na verdade... É... Esse objeto connection multiplexer... Eu não preciso dele. Eu preciso de uma referência ao Redis lá. Não a conexão aqui. É que aqui eu poderia abrir, fechar... Fazer o que for. Ah, na verdade é até bom. Não. Eu vou deixar esse cara... É até bom deixar esse cara... Porque você pode dar uma dispose nele depois, tá? Então tá bom. Eu vou deixar esse cara, então. Vai. Então, por conta disso, ó... Antes eu vou ter que obter... A referência à base de dados. Apesar de ser um no cycle... Ele tem lá uma referência à base de dados, tá? Então eu vou jogar aqui numa variável, ó. Vou chamar de RedisDB, ó. Eu vou pegar esse RedisCon. Ele tem um método de GetDatabase, tá? É isso que você precisa agora pra jogar coisa lá ou obter coisa de lá, tá? Eu vou deixar esse Connection Multiplex só pra gente ir dentro desse RedisCon conseguir dar um dispose. Daqui a pouco eu... É uma boa prática, eu implemento isso, tá? Então, pra fechar, o que a gente precisa fazer, ó? Primeiro eu vou ver se existe essa lista de clientes lá no Redis. Claro, primeira vez não vai existir, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa lógica. Eu vou... Eu vou jogar numa variável aqui. A chamada... Vou tentar obter esses objetos. Vou chamar de... De clientes Redis aqui. E vou pegar esse... Esse RedisDB que a gente acabou de criar aqui em cima. RedisDB. E ele tem o Get. E a gente vai acabar usando o Get ou o... A gente vai usar o Get ou o Set, tá? Então, a gente tem um método chamado StringGet, ó. Ou seja, tenta pegar pra mim uma chave aí chamada... Aí eu dou o nome da chave aqui, tá? Eu vou chamar aqui... A chave seria a chave lá de dentro do Redis, tá? Eu vou até criar aqui, ó. Eu vou criar fora essa chave pra se for usar em outro lugar, tá? Eu vou até criar aqui, ó. Vou chamar de... De clientes aqui, ó. Vou chamar de chave de clientes lá. E vou criar uma... Uma String. Vou deixar fixa aqui. Chamada... Vai... Vou chamar só de... Vou chamar de KDCLI. Dois pontos... Clientes, tá? Poderíamos ter outras chaves lá. Vou criar aqui fora de novo, ó. Vou criar aqui só como... Read on e também. Tá? Legal. Aí sim, aqui... Aí eu chamo esse... Clientes Key aí. Legal. Bom, o que que eu preciso fazer? Eu preciso saber se... Se não tiver essa chave, a primeira vez que a gente for acessar, não tem. Se não tiver essa chave, significa que os dados estão... Que não estão lá. Então, eu preciso jogar os dados lá, tá? Então, aqui embaixo eu vou fazer um if simples, ó. Eu vou pegar esse objeto que veio ou não com valor, né? Que é esse cliente Redis. Ele tem um método chamado HasValue, tá? Então, se ele tiver valor, ó... Eu vou até colocar... Eu vou começar por... Um caso afirmativo. Eu vou jogar... Eu vou transformar esses... Esses dados que nós temos aqui. Esse clientes... Esse cliente Redis num objeto do tipo clientes, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui esse clientes e vou usar aqui o JSON... JSON Serialize... JSON... Cara, esqueci o nome, sempre esqueço. Hoje ele tá dentro de System... O novo JSON Serialize aqui, do .NET. Ele tá dentro de System Text, né? .json.json.jsonSerialize... É JSON Serialize mesmo. Eu já... Eu já... Já coloco o user em dele, tá? Então, a gente vai fazer o processo de deserializar, né? Porque se ele estiver lá, significa que eu transformei ele no JSON, tá? Então, ela transforma ele pra mim em... Uma lista de clientes, né? Lista de... Opa! De cliente, né? Lista... O que foi que eu errei aqui, ó? JSON... Decelialize... Ah, não. Faltou passar o cliente Redis aqui, ó. Isso, isso que faltou aqui, ó. Isso, tá? Eu só vou... Senão fica muito feio isso aqui, né? Eu vou só colocar o namespace dele aqui, ó. Aí usem lá. Então, isso significa, ó... Se existir, cara, me dá até os dados aqui pra mim, ó. Aí ele joga aqui pra nós. Se não, ó... Se não, ó... Se não, ó... Vamos lá. É... Vamos jogar esses... Vamos buscar esses dados, ó. Eu vou... Eu vou jogar lá dentro, ó. Esses dados não estão no Redis. Então, vamos obter esses dados na base de dados e vamos setar. Pra setar, em vez de você usar o Get aqui, ó. O String Get. Você pega esse RedisDB aí e dá um String Set, ó. String Set. Isso. Pode ser até assíncrono. Vamos usar o assíncrono aqui, já que... Poderia ter usado o assíncrono ali, né? Vamos usar o Wait aqui na frente, ó. Vamos pegar esse String Set. Aí você tem que passar algumas coisas pra ele. A primeira coisa que ele pede, qual que é a chave? A gente chamou de ClienteSki, né? Underline ClienteSki, ó. Essa aqui é a chave dele. A outra informação que ele pede é quais os dados, né? Eu vou usar o... Em vez de você usar o... O D-Cellialize, eu vou usar o Cellialize desse JSON, né? E vou passar aqui os dados, que... São esses... Que é o nosso Cliente aí, ó. Clientes aí. E por último, ó. É o tempo de expiração, ó. Tá vendo? Que é um Time Spam. Esse... Eu posso usar aqui, ó. O objeto Time Spam, ó. Vou usar aqui, ó. Time Spam, ó. Time Spam. Deixa eu dar um Ctrl. Ele tá dentro de System, né? Tem... Ah, gera pra mim um Time Spam de dias, de horas, o quê? De minutos, né? Quantos minutos? Sei lá. Vou colocar aqui dois minutos, ó. Pra gente não ficar esperando tempo demais. Tá lá, tá? Tô colocando aqui no Redis e vai ficar válido lá durante dois minutos. Então, durante dois minutos, ele não vai tá fazendo essa consulta. Ele vai tá obtendo esses dados do Redis. Simples assim, né? Bom, só pra gente ter certeza, ó. Lembra dessa chave, ó. Esse... Esse... Esse K de Clientes, né? Vamos consultar no Redis pra ver se existe esse K. Vamos lá. Eu não vou rodar ainda. Eu já copio esses dados lá, tá? Deixa eu acessar... Vamos acessar o Redis aqui, ó. Mas a gente já terminou, tá, pessoal? Só testar aqui. Aí a gente para aí pro Coffee, tá? Vamos lá. Acessa lá. Eu estou onde? Eu estou aqui no Redis. Dentro da visão geral, tem como você entrar no Connect, ó. Lembra que você tem o Get e o Set, né? Lembra, ó. Deixa eu abrir aqui os slides de novo, ó. A gente acabou de ver, né? Deixa eu abrir o slide aqui, ó. Lembra esses comandinhos que estão no material de vocês, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Tá vendo? Então, você dá um Get e o nome ou dá um Set e coloca o... Get é a chave, né? Ou Set é a chave pra fazer por aqui. Então, se a gente der um Get aqui... E a nossa chave, se ela existir, né? Ele vai dar o valor. Tá vendo? Ele não tem valor. Então, vamos executar a nossa aplicação. Vamos ver se funciona mesmo. Vamos lá. Deixa eu dar aqui um... Primeiro, um .NET Build, né? Deu tudo certo. Deixa eu executar por aqui, ó. Deixa eu dar um Run, Start Debug. Pra ficar mais fácil aqui, né? Vai lá, dá um Barra Clim Inters. Então, ó. Durante dois minutos, a gente já faz o teste, ó. Ele tá agora acessando o Redis, ó. Vamos ver se ele jogou essa variável no Redis. Eu não fiz nenhuma caquinha, ó. Se eu executar o mesmo... Olha lá, tá vendo? Olha os nossos dados no Redis lá, tá? Então, daqui dois minutos, ele não vai tá mais. Tá? Então, enquanto isso, a gente tá consultando o Redis, ó. Pra facilitar a nossa vida, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer um Endpoint, ó. Pra ficar melhor ainda, ó. Eu vou fazer um Endpoint pra adicionar um novo, né? Vou vir aqui, ó. Só pra terminar, tá, pessoal? É... Ficar o exemplo aqui, ó. Eu vou permitir a gente criar um novo. Vou usar aqui um HTTP Post, ó. Aí a gente usa um Post, alguma coisa assim. É... E vou pegar esses dados. A gente tem que especificar de onde vai vir. No Post tem que especificar o que vai vir do BOG, tá? É... Quais dados? Os dados de um cliente, tá? Vou chamar aqui de... 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 De data, né? Vamos lá. É que com o Entframework é tão simples adicionar esse cara. Ah... Com o Entframework a gente pode... Simplesmente pegar esse cara, aqui, ó. Dá um... Um... Um Endline CTX e dá um... Um ADD... Desse data aí. O Entframework a gente só precisa dar um SaveChange, ó. Ctx.saveChange. Vou dar um Async, né? Já que a gente tá usando... O AsyncTask, mas sim, vou dar um Await aqui. E vou devolver... Eu vou dar um... Um Return. Opa! Vou devolver um OK aí com esses dados, né? Aí a gente vai ver que ele só vai aparecer os dados depois de dois minutos, né? Vamos dar um Return aí. De... De... Ok, né? Passando aí os dados desse... Desse cliente aí. Que deve ter o ID aí, tá? Aqui, ó. Eu já devolvo já aqui, tá? Eu já colo lá. Só pra finalizar, só pra gente saber que dá... A partir de que horas que vai estar disponível, eu vou... Em vez de devolver o cliente, eu vou devolver um novo objeto aqui, ó. Aqui a gente pode montar o JSON o que quiser, tá? Eu vou devolver uma... O data aqui. Esse data aqui vai ser... É... Vai ser os dados de clientes, né? E eu vou devolver também um... Um TimeSpan, tá? Então eu vou te chamar de TS, que vai ser um DateTime.Nal. Só pra gente saber que horas que ele gerou esses dados aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos executar. Vou dar um Start Debug. E eu vou... Como tem um post lá, eu vou abrir na minha máquina... Um cara chamado Postman, né? A gente já usou algumas vezes, tá? Qualquer coisa você procura aqui pelo Postman. É só dar um getPostman.com, né? Deixa eu fechar essa API que eu tenho aqui. Vamos obter por aqui, então. Ficar melhorzinho, né? Antes da gente obter, ó. Deixa eu só... Certifica aí. Deixa eu fechar aqui o navegador. Certifica aí que... Que sumiu os dados... Que não... Espirou, né? O... Seus dados lá no... No... Aqui no... No... No Redis, tá? Vem lá. Não tenho mais. A gente colocou dois minutos, né? Tranquilo? Bom, vem aqui no Postman fazer um get, então, ó. Pra... HTTP... Eu tenho um local host aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, local... Hosts, cinco mil, né? Barra clientes, né? Tá? Vamos dar um get, ó. Então, ó. Nossos dados estão aqui, ó. Então, ó. Aqui, na minha máquina, agora são 15,54. Então, até 15,56, ele vai manter esses dados aí, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vou pegar uma nova abinha. Vamos fazer um post aqui rapidinho, ó. Mudar aqui em vez de get, é um post. Vamos jogar aqui, ó. O URL, né? Vamos vir aqui em boi, no Postman. O URL. E vamos mudar aqui pra JSON, né? Aqui você... Como que aumenta a fonte aqui mesmo? Son in, ó. Aqui você abre um objeto, né? Eu vou... Só preciso passar um nome, né? Vou colocar aqui, ó. Tem dois minutos, hein? Novo cliente, novo cliente. E vou colocar a idade do novo cliente aqui, ó. E idade... Sei lá. Vou colocar 20 aninhos. Vamos lá dar um send. Ele tem que devolver... Aqui embaixo, eu devolver o novo cliente, ó. É de 5. Vou vir no get, ó. Só tem até o 4. Vou dar um send de novo. Então, durante dois minutos, ele tá pegando os dados lá do... Do... Do Redis, tá? Até 15.56, né, ó. Vou dar um send de novo, ó. Tá? Ainda não tem o do cliente 6, ó. Tá? Então, se eu chegar aqui no... No azul, ó. Se eu der um get... Desse carinha ainda estão lá os dados, ó. Enquanto ele for válido... Então, é... Isso evita... Imagina, né? Tudo bem. É interessante, né? Só que às vezes você não precisa desses dados real-time. Imagina que dois minutos pra você não vai fazer diferença, tá? Então, imagina numa aplicação que tem, sei lá, mil requests aí por minuto, né? Então, se você executar em um minuto, três... Sei lá, é uma... Cada cliente executa uma vez, né? Seriam dois mil requests a menos pra você bater na sua base de dados. E pra você ter uma base de dados aí com alta disponibilidade e se tratando... Mesmo sendo o PAS no azul, existe planos aí que talvez seja um problema aí pra um cliente pequeno, né? Então, ele já deve estar aqui, ó. Agora sim, né? Apareceu, renovou, ó. Tá? Agora o novo cliente já apareceu aqui, ó. Então, pessoal, eu vou atualizar lá. Ah, faltou só a boa prática que eu comentei, né? De dar um dispose nesse objeto, né? Esse... Esse... RateScon. Por padrão, né? Esse controller base, ele já vem com o método dispose, né? Você pode usar ele, ó. Então, se você der um gote definition nesse cara, em algum lugar você vai encontrar o dispose. Cadê você, dispose? Dispose, dispose... Até se eu ficar procurando um plano, vai ser difícil, não. Ctrl F, dispose. Cadê o dispose aqui, ó? Tem o dispose? Como não tem? Dispose. Não vem. Hoje em dia não vem, mas... Faz tanto tempo que eu não uso o dispose aqui. Não encontrou. Essa aqui não tem no controller base, mas tem no controller normal. Então, pode ser, né? Não tem mesmo. Ou eu teria que implementar o iDispose. Então, é mais fácil implementar lá, né? Um iDisposable, né? Então, você implementa aqui em .NET, né? Deixa eu implementar essa interface. Ele implementou aqui um método dispose pra nós, né? O garbage collector vai acabar usando esse cara pra matar aí. Tudo que não está sendo mais utilizado, né? Aí você pega lá aquele Redis.com, né? E dá um dispose nele, tá? Então, deixa eu só executar de novo, né? Vai que... Fiz alguma caquinha aí, ó. Deixa eu abrir aqui o meu postman. Deixa eu dar um get aqui, ó. Send. Então, apaguei aqui no cliente 5. Vou adicionar no cliente 2 aqui. Opa! Tem que adicionar aqui em cima, né? Peguei a resposta, né? Novo cliente 2. Aí, idade 30 aqui, ó. Então, send lá. Pra ver se está funcionando. Adicionou, né? Deu um 200 ok, ó. Se a gente for dar um get agora, durante dois minutos, ele não vai estar disponível. Significa-se a gente voltar lá pro azul. Se eu der um get lá, ele não está lá, né? Esse novo cliente, ó. Tá vendo? Ele parou no novo cliente, né? Não no novo cliente 2. Dúvidas, pessoal? Deu pra pegar bem o Redis? Simples, né? Então, só passar aqui uma... Algo do mundo real aí, não essa demo simples que tem no material de vocês, tá? Deixa eu só... Eu vou subir esse código pra vocês aí na nossa pastinha do OneDrive, tá? Mas deixa eu só atualizar o itextpad, ó. Se quiser fazer agora... Deixa eu parar aqui. Então, o que nós fizemos foi... Fizemos algumas alterações aqui, ó. No clientes controller, né? Deixa eu fechar aqui essa linha. Ah, vamos lá. Deixa eu alterar aqui. Cadê o clientes controller? Tá aqui, ó. Opa. Deixa eu jogar ele aqui. E não esquece. Não esquece de atualizar o string de conexão aqui, né? Chamei esse cara aqui de... Regiscom. Tá? Se bem que faltou, né? Faltou a gente publicar esse cara, né? Vamos publicar esse cara rapidinho, né? Já que tá tão fácil, né? Só pra finalizar. Fechar com chave de ouro, ó. Criar um website aí rapidinho, né? Criar recurso. Web... Web app, ó. Aplicativos web. Joga no mesmo grupo de recurso. Não é lá, né? Pega aí... Vou chamar esse cara de... Redis e as minhas iniciais aí para não conflitar aí com o seu. O que a gente está usando aqui? .NET Core 3. Vamos jogar para avaliar no IstoS. Vou gerar esse plano de serviço mesmo, tá? Poderia diminuir, mas é esse mesmo. Na parte de monitoramento, vou também aproveitar aí e ativa aí o Application Insights, né? Para usar esse cara. Vamos lá e sem tags, pede lá para criar. E cria lá. Se quiser fazer o deploy do mesmo jeito que a gente fez as outras demos, claro, você pode gerar ou pegar o FTP e fazer o deploy. Lembra, a gente já viu 200 formas de fazer isso, né? Vem aqui, ó. Gero o publish desse cara, né? Vamos lá. Vamos fazer o deploy aqui via linha de comando. Já é o publish desse cara, né? Dot, net, deixa eu ver se dessa vez eu não erro, né? Publish. Usa aí a opção de release, né? E com a saída, menos 1, né? Pasta local, barra publish, né? Vem aqui na pastinha dele, zipa ele, ó. Deixa eu ver se cadê você. Zipa ele aqui. Vou chamar de API.zip, que eu tenho aqui o histórico, né? Tem no histórico aqui a publicação via Azul e Cli, né? Lembrando que a gente precisa do Azul e Cli, né? Pra fazer esse publish aqui, tá? Então, acessa a pastinha onde tá esse arquivo zip, né? Eu vou dar aqui um cdpublish, dá um ls e ele tá aqui, ó. API.zip, certo? Vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer, deixa eu ver se eu tô logado, ó. Deixa eu dar um azgroup, né? List. Pra ver se ainda estou logado, tá? Nossos resource groups tá aqui. Lembrando, se você não tiver alocado, basta você dar um azlogin, tá? E logar lá no azul. Já estou logado, né? Dá um clear. A gente vai usar um azwebapp deployment, né? Eu já tenho esse comandinho do jeito aqui, ó, né? Deixa eu dar um setinha pra cima. Cadê? 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 Tá aqui, ó, né? Então, vamos lá. Então, em vez de eu usar aqui o... Esse resource group, né? Deixa eu copiar aqui, mais fácil eu copiar esse cara aqui, né? Aí eu passo pra vocês também. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Esse aqui é da outra, né? Do function insights. O nome desse resource group, então. Agora eu esqueci, vão... Vem aqui, não. Deixa eu entrar aqui já na API, né? Que a gente criou, ó. Dá lá um goto resource, né? Esse é o nome do meu resource group, ó. Copiam lá. Abre o resource group aqui, ó. Certo? O api.zip já tá aqui. Falta só o nome da... Da minha API, aqui, ó. Cadclear.idis.fun. E cola lá. Vou colar lá no intextpad também pra vocês, tá? Aqui no finalzinho, então. Então, antes dele, não esquece de dar um .net, né? Um .net, .net publish, publish, ah... Menos c, release, né? Release. E com a saída, a pastinha publish, tá? Dá um cd publish. Tá, tá? Vamos lá. Deixa eu executar aqui, né? Pra ele fazer o publish mesmo, tá? Vamos lá. Fazendo publish. Tá, tá? Bom, não deu erro, sinal que foi, né? Vamos testar lá, ó. Acesso ao URL, né? Vamos testar aqui. Produção. Vai dar o 404, né? Vamos pegar aqui o endpoint. Deixa eu aproveitar aqui o meu último get, ó. Obten lá, barra cliente, certo? Vai lá. Lembrando que é a primeira vez que a gente obtém aí, né? Opa, obteve, ó. Então, estamos no cliente 6, ó. Fazer mais um post, ó. Cliente 3 aqui. Idade 60, ó. Vamos dar um send. Deixa eu ver se foi. Opa. Ah, é verdade. Essas horas aqui, né, mano? Ele lascou, né? Verdade. Olha aí. Já ia... Cara, eu tava até fazendo pan. Se não fosse você aí. Eu tava travando aí. Obrigado aí por avisar. Aí, adicionou. Essa hora, no sábado, não tem jeito, né? Bom, só testa rapidinho, ó. Se não veio, ó. Tá lá. Ainda tá no 6. O legal daqui, que a gente acabou de fazer, né? É que, como a gente deixou tudo na... 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 Se você quiser, você pode substituir, é o ideal, né? Na verdade, o desenvolvedor em si não teria acesso a string de conexão, esse tipo de coisa, né? Então, vamos pegar o nosso app settings, ó. Vendo? Ele tá aqui, ó. Tá? Então, é só pra, né? Preguiça é tanta que eu vou copiar esse cara e vou jogar lá, ó. Vou copiar. E aqui dentro, né, nas configurações, ó, vou adicionar essas duas strings de conexão, configurações. A string de conexão tá aqui embaixo, ó. Se a gente der um new, eu vou ter que informar, assim, né, dessa... Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui o SQL Server, né? Eu sei como é K de Cree. Aqui não faz muita diferença, na verdade é SQL Azul, né? Eu vou colocar aqui, ó, e como eu copiei os dois lá, né? Eu vou colocar aqui, ó, um valor com, né? E vou jogar o outro aqui, ó, vou dar um new. Vou jogar aqui um Redis com e vou colocar um valor aqui com... E vou colocar aqui que é customizado, não é nenhum desses, né? Vou dar um OK, ó. Aí você pode vir aqui nesse Advanced Edit, ó, né? Vê que aqui a preguiça é tanta, né, mano? Ah, deixa eu colar aqui que fica mais fácil, né? Acabou atrapalhando mais. Deixa eu pegar aqui a string de conexão, né? Deixa eu diminuir aqui pra ver se tá tudo numa... Será que tá tudo numa linha só? Tá. Tá tudo numa linha só. Isso aqui é a string de conexão da minha base de dados. Cadê? Aqui, ó. E a string de conexão aqui do meu Redis. Tá, aqui, ó. E aí, com isso, independente do meu... Que o meu desenvolvedor subir, né? Vou dar um OK e vou dar um Save aqui, ó. Independente do que o desenvolvedor subir nessas duas strings de conexão no UPP Settings, o que vale são essas duas agora, tá? O cara pode subir qualquer abobrinha aqui, que não importa, tá? Bom, eu vou... Deixa eu... Antes que eu esqueça, tá? Deixa eu subir essa aplicação. Eu vou subir essa aplicação aqui na nossa... Deixa eu só... Deixa eu fechar o Visual Studio Code, né? Já fechei, não fechei? Ah, fechei. Deixa eu excluir a pastinha VS Code, a pastinha BIM. Ah, escolhi todas as pastinhas, vou deixar só os arquivos mesmos, né? Tá? E vou subir esse exemplo pra vocês aqui, tá? Vou zippar aqui. Vou colocar aqui um trabalhando, ó. Trabalhando com Redis. Deixa eu subir na pastinha de vocês. Tem um atalho aqui, fica mais fácil, ó. A aula, isso aqui é aula 5, né? Tá? Tá lá o código lá. A nossa pastinha aí. Bom, antes a gente paga pro Coffee, ó. Não esquece de matar esse recurso na última aula. Antes que a gente esqueça aqui, falta só mais uma demo, né? Não esquece de matar esses caras aí, senão vai comer o crédito de vocês. Vocês vão culpar o Fabiano aqui. Vamos lá, vamos matar esse cara aqui pra morrer tudo junto aí, né? A base de dados, os Redis, tudo aí. Não esquece de... Escolher esse cara. Não esquece de matar esse cara.